e aí é cuidado olha só você cair né e vai ali no outro escorregador que vai falando para a galera vai subir aí é só não tem por onde descer em galera em galerinha o galerinha do canal fala joia aí para a galera não pode subir mais não cai né dá um joia aí dá um joia aqui fala aí galera